Pessoal, dá uma olhadinha aqui, muita gente se perde nessa sopa de letrinhas F, S, SP, até aqui tá meio fácil, né? Mas vamos lá, SS, você sabe o que é? E essa aqui, VF, ainda tem SR e SSR e ainda tem mais um monte de letrinha. Bora ver que bagunça é essa. Sabe aqueles números? Quase sempre eles significam o tamanho da isca, mas vamos com calma. Vou dar exemplos que vão facilitar a sua compreensão. Sará, sará, 80. O que é esse 80? São os milímetros do comprimento da isca. Então, a sará, sará tem 80, uma isca de 80 milímetros. Sará, sará 100, uma isca de 100 milímetros. Sará, sará 120, a mesma coisa. A pala é X-Rap 08, X-Rap 10, X-Rap 12, Skitter Pop 7, Skitter Pop 9. Essas medidas estão em centímetros, mas também se refere ao comprimento da isca. Tem uma exceção que é a Jumpin' Mino, da Rebel, que ela vem T10 e T20. Mas a isca não é de 10 centímetros e nem de 20 centímetros. Você sabe que a T20 não tem 20 centímetros, ela tem 11, 11,5 mais ou menos. No caso da T20 e da T10, esse número é o peso. O T, até hoje eu não sei o que significa. Mas temos também algumas iscas japonesas que têm a numeração se referindo à profundidade. Geralmente são iscas de barbela, grande, larga, como as Megabass Deep X. Iscas da Lucky Craft, da série Monsaut. E nós temos dois critérios que aquelas letras podem significar. Dois principais critérios. Na verdade existem mais de dois. Mas os dois principais são a profundidade que você deseja atingir e a flutuabilidade da isca. F de Floating, a isca flutua quando está parada. SP é Suspending. A isca fica, entre aspas, suspensa na coluna d'água. Ela nem afunda. Nem afunda é ótimo. Desci para cima agora. Ela nem afunda e ela nem flutua. Ela se mantém naquela profundidade. Então temos F, flutua. Suspending, se mantém. E S, sinking. Ela afunda na coluna d'água. Se você parar, ela vai afundar. Dependendo da densidade da isca, ela pode ir até o fundo ou não. Vai depender. Mas aí nós temos variações dessas letras também. Elas vêm combinadas. Se você tiver um S, F. Que não é aquele nó que a gente ensina. S, F é Slow Floating. Então ela vai flutuar. Mas ela vai flutuar lentamente. Assim como a gente tem S, S. Vai afundar lentamente. Lentamente. Então pode ter essas combinações de letras. O S pode vir em algumas iscas que quando você olha parece que são de superfície. E não são iscas de superfície. São Pencil Sinking. É um tipo especial de isca. Já mostrei alguns para vocês aqui. Bota Monitor. É igualzinho a uma Bonnie. Você olha. Aqui é uma Bonnie 85. Mas ao invés de escrever aqui Bonnie 85 S. A Jacal resolveu colocar o nome de Water Monitor. Mas se você joga o Water Monitor na água. Apesar de ser igualzinho por fora. Ele vai afundar. Inclusive o trabalho dele é sensacional. Vou deixar o card aqui para vocês também. Tá ok? E confere lá que essa isca e essa técnica é muito legal. É sensacional. Em relação a profundidade de nado desejado. Aí a gente já vai ter outras letrinhas. E algumas vão se repetir. Normalmente a profundidade de nado. A última letra é um código terminado com R. R de Runner. Corredor. Significa que é isca vai entre aspas correr naquela profundidade desejada. Então nós temos S.R. Shallow Runner. É uma isca que corre no raso. Imagina que você tem um lugar bem rasinho assim. E você precisa passar uma isca de superfície. Não dá para você passar uma Ipon do Nakamura. Que vai vir batendo ali no fundo. Tá? Não dá para você passar uma Savage. Ou uma Squad Mino. Uma X-Rap. Ela vai bater com muita força no fundo. Se for lama. Vai pegar lama e não vai trabalhar. Se for enrosco. Ela vai enroscar. Se for pedra. Ela vai bater muito forte ali naquelas pedras. Pode quebrar. Pode fazer muito barulho. E afugentar o peixe. Então tem essa dificuldade. Então tem a isca. Que tem uma barbela curtinha. E própria para você trabalhar ela nessa profundidade. Tá? Que é a Shallow Runner. E tem a Super Shallow Runner. S.S.R. Então você tem uma isca que vai mesmo em uma profundidade muito baixinha. E você consegue trabalhar ela. Significa que você só pode jogar essa isca onde é muito raso? Não. Tá? Você pode usar essa isca em outras situações. Eu uso bastante. Tá? S.R. É muito legal. S.S.R. Em algumas situações também é bem legal. Tá? Inclusive se tiver um espelho d'água. A S.S.R. Ela vem tão próxima da superfície. Que vai deixar uma marolinha atrás. Dá até um efeito bonito. E essa onda. Ela pode chegar até os peixes. Que vão sentir. Vão se aproximar daquela área onde você está batendo isca. Então pode ser que você pegue o peixe ali também. Certo? Nós podemos ter D.R. Que é Deep Runner. Então corre. Profundo. Deep é profundo. Então ela já é uma isca que vem em uma profundidade maior. Tá legal? Também tem mais uma variação. Que aí já não é um código. Que é quando a isca vem escrito Minow. E numa versão mais gordinha. Mais barbeludinha. Vem escrito Shed. Né? Minow são aquelas mais compridinhas. Por causa do peixe Minow. O tipo de peixe Minow. Os Minos. Que tem no hemisfério norte. E a mais arredondadinha. Sheds. Também são peixes que tem lá no hemisfério norte. E aí ela tem esse formato um pouquinho mais arredondado. Sheds normalmente. As iscas que vem escrito o nome Shed. Geralmente tem a barbela um pouquinho maior. E agora vamos finalizar o vídeo com mais uma informação muito legal. Antes dessa informação eu preciso passar dois recados para vocês. O primeiro é que todos os tipos de iscas que a gente falou aqui. Você vai conseguir trabalhar de uma forma muito melhor. Comprando o que está nesse card aqui. Que eu fiz especialmente para você. O curso trabalho de isca. Pensa bem. Porque pelo preço de uma isquinha das mais baratas que eu falei aqui. Você pode mudar definitivamente suas pescarias. Se tiver ali. Você que é um pescador mais avançado. Se tiver uma informação ali que mude a sua pescaria. Que te ajude a pegar mais peixes. Já vai ter valido a pena mais do que você comprar mais uma isca. Imagina então as vantagens para quem ainda está começando. Tá legal? E o segundo recado. A sua participação é importante. Por exemplo. Neste vídeo eu quero saber se esse tipo de conteúdo é legal. Se eu devo fazer mais. Ou se eu devo fazer outros tipos de conteúdos. E aí eu quero que você por favor me dê sugestões. Para que eu possa fazer conteúdos que você queira assistir aqui comigo. Beleza? Então para finalizar vamos para uma informação muito legal. Estou com essas iscas antigas na mão aqui. Aqui está escrito 1998. E aqui está escrito somente apóstrofo 98. É o ano de fabricação dessas iscas aqui. São duas dogas. Então esses números significam um ano. Mas tem um outro número acompanhado de letras. Acompanhado sempre de OZ. Onça. Tá? É a medida de peso onça. Então aqui temos uma isca de um quarto de onça. Tá? Tem um barra quatro. Aquilo é um quarto. OZ. Um quarto de onça. Uma onça é mais ou menos 28 gramas. Você pode fazer a conta com 28 que vai dar certo. Tá legal? Então um quarto é 28 dividido por quatro. A gente tem aqui uma isca de 7 gramas. E uma isca aqui de meia onça. Um sobre dois. Uma isca de 14 gramas. Isso é uma medida aproximada. Tá? Porque é 28, uns quebradinhos. Tá legal? Então algumas iscas vêm com esse peso. Facilita você adequar a isca que você está usando com o conjunto. A linha e principalmente a vara onde vem escrito ali o casting dela. Que é essa informação. E muitas vezes vem em onça. A Megabest fazia isso. Eu achava muito legal quando ela colocava também o ano da isca. As mais novas não tem isso. Não tem mais a inscrição do ano. Eu lembro de ter visto algumas até 2002, 2003. Uma curiosidade histórica da pesca para vocês. Eu acho que todo mundo devia sair colocando os anos das iscas. Queria que as minhas iscas antigas tivessem o ano. E você? Gostou dessas informações? Deixe nos comentários. Participe. Me dê esse feedback para a gente melhorar cada vez mais o nosso conteúdo aqui. Tá ok? Se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder os vídeos. Envie esse vídeo para os seus amigos. Um abraço. E até a próxima.